Qual programa vai usar em 2021? O que você vai editar? A Davi Se Resolva é uma boa opção, porque tem muita coisa interessante nele que você vai aumentar. Se você já é um editor profissional, é legal mudar, porque isso te possibilita muito mais, rende de possibilidades. Até mesmo a sua edição pode melhorar, cara. Isso é interessante, porque a forma que você vê a interface, a forma que você tem experiência com o programa, com o software, isso te ajuda a editar, busca possibilidades novas. Então você que já é editor, é interessante mudar. E você que está começando, é importante começar jogando com gente grande, né? Então é interessante você estar aqui no Davi Se Resolve. Eu quero mostrar agora para vocês em outro formato, tá? Eu quero mostrar logo na prática tudo aquilo que eu tenho usado. Eu vou mostrar um pouco da interface, né? Mas em outros vídeos eu quero mostrar editando. E se você não sabe, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e compartilha com todo mundo, porque esse conteúdo é para você, editor, beleza? E é nóis. Vamos lá para o outro lado? Vamos lá. Dentro do programa eu quero mostrar para vocês como é esse universo, como que eu faço de uma forma bem prática, intuitiva. Eu sei que o Davi Se Tem Muito Mais Ferramentas que eu vou falar aqui agora, mas eu vou falar do que eu uso no dia a dia, de uma forma bem prática, os atalhos que eu uso, né? Então aqui para a interface do programa, eu uso muito aqui essa parte corte, que é a parte da decupagem, né? Então eu pego aqui, vamos supor, um arquivo, clico aqui duas vezes, ele já vai aparecer na minha aba direita aqui, ele já está mostrando que eu fiz a decupagem, né? Mas se eu não tivesse feito a decupagem, eu teria aqui o arquivo bruto. E com a tecla I e com a tecla O, eu consigo selecionar a parte que eu quero do vídeo. Então eu clico com o mouse, arrasto aqui, eu vejo, ah, tremeu, não curti, apareceu o fio. Beleza, mas aqui estou achando mais interessante aqui essa cena. Ah, beleza, até aqui. Aperto a tecla O. Selecionando a parte, a tecla O, aqui eu tenho a seleção do arquivo. Próximo, next. E, ok, beleza. Quando eu fiz aqui o pás, que é importante, eu vou para a aba edição, que está aqui no meu rodapé, eu clico na edição. Aqui já está a parte editada, né? Mas olha só, eu pego tudo e jogo na timeline, ou primeiramente eu posso começar pela música, né? Então eu começo aqui pela música e faço a base ali da música e trabalho depois as imagens. Mas o que eu quero mostrar para vocês, como trabalha a interface, né? Os passos que eu mostro aqui. Então aqui do meu lado esquerdo, sempre vai ter os arquivos, né? Para mim acessar a hora que eu quero. Eu posso selecionar, né? Na parte que eu estou selecionando os takes, antes de trabalhar qualquer efeito. Eu consigo deixar essa interface assim, totalmente ampla, né? As imagens para mim assistir. E aqui no home eu posso clicar na biblioteca de efeitos. Aqui vai estar os filtros, né? O que eu posso trabalhar aqui como transições de áudio, transições de vídeo, né? Entre outros. Também a questão de títulos. Vixe, tem muitos efeitos aqui que eu uso, tá? E aqui na parte de cima, no home do lado direito, eu consigo acessar, ó. Tem a aba aqui, vídeos, áudios, efeitos e transições também. Mas eu deixo sempre aqui no vídeo, que é onde eu mais trabalho. Então no vídeo, vamos supor, eu vou dar um zoom aqui, ó. Clicar aqui no arquivo. Eu dei um zoom aqui. Normalmente isso daqui estaria mil, né? Não, mas mil não. Isso, cem, né? Cem. Estaria cem. Então estaria numa proporção. Mas eu... Ixi, eu buguei. Aperto o CTRL Z aqui, ó. Então mil não. Um ponto, né? Mil duzentos e dez. Então aqui eu consigo trabalhar. Vamos trabalhar só mil aqui, ó. Então vou colocar os três zeros aqui. Ó, como que ele mexeria aqui. Vou dar o zoom. Ó, proporção. Se eu quero mexer pro lado ou pro outro, é que todas as ferramentas já te entregam, né? Mas eu tô mostrando pra vocês aonde isso está dentro da plataforma. O corte, né? Você consegue aqui mexer o corte. Muito interessante isso. A partir do zoom dinâmico. Eu trabalho muito, né? Com esse zoom que você consegue acessar aqui, ó. Ele já dá um efeito legal, dando um zoom, uma perspectiva diferente. Eu uso muito essa ferramenta. Então aqui está a questão de estabilização. Também uso muito. Aqui está a ferramenta do próprio take, né? Então você fazendo a montagem, né? O que você faz. Os atalhos de junções, né? Isso na questão, ah, vou mexer um take ou outro. Só clicar ali com o passar o mazo em cima do take. Você já vai ter possibilidades, né? Como eu trabalho o slow motion, né? Então você clica com o botão direito aqui, ó. Coisas que eu uso no dia a dia, né? Bem prático, acredito que você também. Eu venho alterar a velocidade de clipe. Alterando a velocidade de clipe, eu consigo fazer slow motion ali. Ou acelerar a cena, ou reverter a cena. Então tem muita coisa legal aqui. Então essa é a nossa timeline, onde nós trabalhamos, né? Tem também aqui a questão do Fusion. Eu uso muito pouco o Fusion ainda nos meus projetos, né? Mas eu tenho interesse de aplicar muito. E o ColorGrade é interessante aqui, né? Que o DaVinci Resolva fez eu acreditar. Fez eu entrar por causa do ColorGrade. Que tem muitas ferramentas legais. Começa aqui já no... Em cima da minha cabeça você já consegue ver alguns efeitos, né? Que você pode aplicar. No Home aqui mesmo, você consegue acessar. O que você quer acessar? Você clica, né? Os nós aqui, dá pra você montar a sua cor, né? Aí depois tem as cabeças dos clipes, né? As thumb dos clipes aqui. O próprio clipe está aqui pra você conseguir visualizar melhor. Até a questão de tratar uma cena de uma cor, a cena de outra. E eu gosto de ver essa questão de você tratar uma cena pra ver se a outra tá parecida. Nesse caso, você queira aprofundar. Tem aqui a caixa de luz. Todos os seus frames. Olha só que interessante. Eu trabalhei muito esse conceito desse trabalho. Foi essa ideia de luz azul, né? Gamer. Neon, todas essas coisas. Então, tá tudo ali na paleta de cor, tá? Em breve eu vou estar soltando esse vídeo e falando mais dessa mesa. Aqui embaixo, eu gosto de trabalhar muito quando você trabalha por nó. Aqui em cima você pode adicionar um serial, né? Adicionar mais um nó aqui. E eu vou mexer pra não alterar ali no que eu já fiz. Então, aqui tem as ferramentas básicas de color, mas eu vou ser franco. O formato que o Da Vinci colocou aqui me deixou mais descobridor, sabe? Um formato que você tem mais possibilidades. No Premiere que eu editava antes, era só ali. Então, eu tinha esse costume, né? De tratar só no lado direito da tela e tal. Mas agora aqui no Da Vinci é o que eu falo pra você. Mudar de programa é importante porque isso te possibilita e te motiva a criar novas possibilidades, né? Então, aprender algo novo sempre é importante. Então, aqui dentro do Color, você consegue ver... Deixa eu ver se não estouro a imagem. Então, aqui dentro do Color, eu gosto muito de mexer na mistura de RGB, tá? Color Grade me possibilitou várias possibilidades. E o Color Grade me possibilitou várias coisas aqui. Me trouxe um universo diferente de camadas. Eu não quero aprofundar aqui pra falar pra vocês o que eu faço. Mas eu estou mostrando pra vocês o que eu uso de cada coisa que eu uso aqui no Da Vinci Resolve. E claro, também a parte da entrega, né? Que é a exportação. A parte da exportação me deixa animado também, como os outros programas. O Premiere também dava essa possibilidade. De publicar direto no YouTube. Mas o que mais me chama a atenção é que você não precisa fazer o render. É usar pluguinhos externos pra renderizar tudo de uma vez. Ele automaticamente, aqui setando, eu consigo adicionar a fila de edição. O que é a fila de edição? É como se fosse os pluguinhos externos do Premiere, né? Que é o... Então, isso te possibilita ter uma fila de edição muito massa, cara. Porque aqui você consegue exportar tudo de uma vez e isso é incrível. Então, é uma visão geral do Da Vinci Resolve. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, comenta com todo mundo aí. Compartilha, né? Com todo mundo. E deixa aqui nos comentários pra ver o que você achou. E sucesso pra nós. Valeu!